Alain Kardec, Revista Espírita, outubro de 1867. Senhora Condessa Adelaide de Clerambert, médium médico. A senhora Condessa de Clerambert morava em Santi Sinforien, Surcoise, departamento do Loire. Faleceu há alguns anos em idade avançada. Dotada de inteligência superior, tinha mostrado desde a juventude um gosto particular pelos estudos médicos e se comprasia na leitura de obras que tratavam desta ciência. Nos 20 últimos anos de sua vida, havia se consagrado ao alívio do sofrimento com um devotamento inteiramente filantrópico e a mais completa abnegação. As numerosas curas que operava em pessoas consideradas incuráveis tinham lhe dado uma certa reputação. Mas, tão modesta quanto caridosa, disto não tirava proveito nem vaidade. Aos conhecimentos médicos adquiridos, de que ela certamente utilizava em seus tratamentos, juntavam uma faculdade de intuição, que outra coisa não era senão a mediunidade inconsciente. Porque muitas vezes ela tratava por correspondência e sem ter visto os doentes. Descrevia a doença perfeitamente. Aliás, ela mesma dizia receber instruções, sem explicar a maneira por que lhe eram transmitidas. Muitas vezes tivera manifestações materiais, tais como transporte, deslocamento de objetos e outros fenômenos do gênero, embora não conhecesse o espiritismo. Um dia, um de seus doentes lhe escreveu que lhe tinham sobrevindo abscessos. E, para lhe dar uma ideia, modelara o padrão numa folha de papel. Mas, tendo esquecido de juntá-lo à carta, aquela senhora respondeu pela volta do correio. Como o padrão que me anunciais em vossa carta não veio, pensei que era esquecimento de vossa parte. Acabo de encontrar um esta manhã em minha gaveta, que deve ser parecido ao vosso e que vos remeto. Fecha aspas. Com o efeito, esse padrão reproduzia exatamente a forma e o tamanho do abscesso. Ela não tratava nem pelo magnetismo, nem pela imposição das mãos, nem pela intervenção ostensiva dos espíritos, mas pelo emprego de medicamentos que, na maior parte das vezes, ela mesmo preparava, conforme as indicações que lhe eram fornecidas. Sua medicação variava para a mesma doença, conforme os indivíduos. Não tinha receita secreta de eficácia universal, mas seguiava segundo as circunstâncias. Algumas vezes o resultado era quase instantâneo e, em certos casos, não se obtinha senão após um tratamento continuado, mas sempre curto em relação à medicina ordinária. Ela curou radicalmente grande número de epilépticos e de doentes acometidos de afecções agudas ou crônicas, abandonados pelos médicos. A senhora Cléran Berti não era um médium curador, no sentido ligado a esta expressão, mas um médium médico. Gozava de uma clarividência que lhe fazia ver o mal e a guiava na aplicação dos remédios, que lhe eram inspirados. Além disso, era secundada pelo conhecimento que tinha da matéria médica e, sobretudo, das propriedades das plantas. Por sua dedicação, por seu desinteresse moral e material, jamais desmentidos, por sua inalterável benevolência para os que a ela se dirigiam, a senhora Cléran Berti, assim como o abade príncipe de Hohenlóri, deve ter conservado, até o fim de sua vida, a preciosa faculdade que lhe fora concedida, e que, sem dúvida, teria visto enfraquecer-se e desaparecer se não tivesse perseverado no nobre emprego que dela fazia. Sua posição de fortuna, sem ser brilhante, era suficiente para tirar qualquer pretexto a uma remuneração qualquer. Assim, não recebia absolutamente nada, mas recebia dos ricos, reconhecidos por terem sido curados, aquilo que julgassem dever lhe dar, e o empregava para suprir as necessidades daqueles a quem faltava o necessário. Os documentos da nota acima foram fornecidos por uma pessoa que foi curada pela senhora Cléran Berti, e foram confirmados por outras pessoas que a conheceram. Tendo sido lida esta nota na Sociedade Espírita de Paris, a senhora Cléran Berti deu a resposta que se segue. Sociedade Espírita de Paris 5 de abril de 1867 Médium Senhor Desliens Evocação O relato que acabamos de ler naturalmente provoca em nós a vontade de nos entretermos convosco e de vos contar no número dos Espíritos que desejam concorrer para a nossa instrução. Esperamos tenhais a bondade de vir ao nosso apelo e, neste caso, tomamos a liberdade de vos dirigir às seguintes perguntas. Primeiro, que pensais da nota que acaba de ser lida e das reflexões que a acompanham? Segundo, qual a origem do vosso gosto inato pelos estudos médicos? Terceiro, porque via recebíeis as inspirações que vos eram dadas para o tratamento dos doentes? Quarto, podeis, como o Espírito e com a ajuda de um médium, continuar prestando os serviços que prestáveis, como encarnada, quando eres chamada para um doente? Resposta. Agradeço-vos, Senhor Presidente, as palavras benevolentes que pronunciastes em minha intenção e aceito de bom grado o elogio feito ao meu caráter. Creio ser a expressão da verdade e não terei orgulho ou falsa modéstia de o recusar. Instrumento escolhido pela providência, sem dúvida por causa de minha boa vontade e da aptidão particular que favorecia o exercício de minha faculdade. Não fiz, senão, o meu dever, consagrando-me ao alívio dos que reclamavam o meu socorro. algumas vezes acolhida pelo reconhecimento, muitas vezes pelo esquecimento. Meu coração não se envaideceu mais com os sufrágios de uns do que sofreu com a ingratidão de outros, considerando-se que eu sabia muito bem ser indigna de uns e colocar-me acima de outros. mas é ocupar-se demais com a minha pessoa. Vamos à faculdade que me valeu a honra de ser chamada no meio desta simpática sociedade, onde se gosta de repousar à vista, sobretudo quando se foi, como eu, vítima da calúnia e dos ataques malévolos, daquelas cujas crenças foram feridas ou cujos interesses foram prejudicados, que Deus lhes perdoe como eu mesma o faço. Desde minha mais tenra infância e por uma espécie de atração natural, ocupei-me do estudo das plantas e de sua ação salutar sobre o corpo humano. De onde me vinha este gosto ordinariamente pouco natural em meu sexo? Então eu o ignorava, mas hoje sei que não era a primeira vez que a saúde humana era objeto de minhas mais vivas preocupações. Eu tinha sido médico. Quanto à faculdade particular que me permitia ver a distância ou diagnóstico das afecções de certos doentes, porque eu não via para todo o mundo e prescrever os medicamentos que deviam restituir à saúde era de todo semelhante a dos vossos médiums médicos atuais. Como eles, eu estava em relação com um ser oculto que se dizia espírito e cuja influência salutar ajudou-me poderosamente a aliviar os infortunados que se valiam de mim. Ele me havia prescrito o mais completo desinteresse, sob pena de perder instantaneamente uma faculdade que constituía a minha felicidade. Não sei por que razão, talvez porque teria sido prematuro desvendar a origem de minhas prescrições. Ele igualmente me havia recomendado de maneira mais formal que não dissesse de quem recebia as prescrições que dirigia aos meus doentes. Enfim, ele considerava o desinteresse moral, a humildade e a abnegação como uma das condições essenciais à perpetuação de minha faculdade. Segui seus conselhos e só me posso congratular. Tendes razão, Senhor, de dizer que os médicos serão chamados um dia a representar um papel da mesma natureza que o meu. Quando o Espiritismo tiver conquistado a influência considerável que o fará no futuro, instrumento universal do progresso e da felicidade dos povos. Sim, certos médicos terão faculdades desta natureza e poderão prestar serviços tanto maiores quanto mais facilmente os seus conhecimentos adquiridos lhes permitirem assimilar espiritualmente as instruções que lhes serão dadas. Há um fato que deveis ter notado. as instruções que tratam de assuntos especiais são tanto mais facilmente e tanto mais largamente desenvolvidas quanto mais os conhecimentos pessoais do médium se aproximarem da natureza daqueles que ele é chamado a transmitir. Assim, certamente eu poderia prescrever tratamentos aos doentes que a mim se dirigissem para obter a cura, mas não o faria com a mesma facilidade com todos os instrumentos. Enquanto uns facilmente transmitiriam minhas prescrições, outros não poderiam fazê-lo senão incorretamente ou incompletamente. Entretanto, se meu concurso vos puder ser útil, seja em que circunstância for, terei prazer em vos ajudar nos vossos trabalhos, segundo a medida de meus conhecimentos, ó, bem limitados, fora de certas atribuições especiais. Adélie de Clé-Rambert. Observação O Espírito assina Adélie, embora em vida fosse chamada Adelaide. Tendo-lhe sido perguntada a razão, respondeu que Adélie era o seu verdadeiro nome e que só por hábito de infância a chamavam Adelaide.